Galera, quem tiver de fora, vamos chegar, vamos encostar mais perto aqui E vamos passar a vibe aí, a Teta Guará, de Valinhos Vamos passar a vibe aí Guaraná Vida Guaraná Valinhos Vamos lá, concentra, concentra que vai Bora Guaraná Vida Da Chocohama Vamos garoto, vamos concentrar Começa leve, Fertz, começa leve Fertz na fita Atleta Canguru, Jackline, local de Itatiba Bora, Fertz Está em casa Representa, moleque Começando com as más novas de estáticas Leaf Foot Plant Vamos aplaudir aí, galera Todo a unir, mostrando muito equilíbrio, garoto Completou Completando seu combo Completou o combo de estática Sai, sai Bunch Bulse Está ele Tentativa de 180 Bunch Guaraná Vida Local de Valinhos Bunch Ocohama Como garoto Entra pesado agora, Fertz Tentativa de hook up Fernando Fertz na fita Atleta Tem buraco no colchão Tem buraco no colchão Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos arrumar rapidinho Bora lá Olha lá, Fertz Concentra Representa Canguru, Jackline Atleta Fertz na fita Começando com o Ninho aí Vamos, Fertz Tentativa de unir para a chefe Do Fertz Atleta de Valinhos Bora, Guará Guará mostrando suas manobras estáticas também Um double drop in E Mostrando muito equilíbrio Boa, garoto Lembrando galera Que é muito importante Completar os combos Completar as manobras É isso que dá os pontos ali para os juízes Bora lá, Guará Você tem 58 segundos 57 Bora, Guará Vamos concentrar Vamos, vamos contar Vamos, vamos lá Hook up Yokohama Yokohama 180 Bunch Boa, garoto Aí, vamos chamar a galera aí Para ajudar você Vem na fita aí, meu Bora, galera Energia para os atletas Aê Vamos fazer barulho Aê Bora, bora Dá o show, Fertz Chama a galera Para ajudar você aí, ó Aê, BF Bora, galera Vamos lá Vamos lá Vamos passar energia aí, galera Fertz na fita 180 Bunch Boa Tentativa de drop Kini Lemo, Lipe, Guará na fita Local de Valios Boa Tentativa de chefe Vamos completar, Guará Vamos lá, Fertz Você tem 30 segundos, Fertz Aproveita aí Concentra e relaxa Bora lá Tô contigo, moleque Dá um chat primeiro Fertz na fita Bunch pra chat Com amplitude Completando seu combo Segurou Tá indo no Nune Put plant Mandando um Duba Tira Boa 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 Garoto Aê Valeu Valeu Boa Fertz Fertz Bora na fita Fertz Bora, você tem 20 segundos, moleque Bora concentrar Aproveita Vai lá A fita é toda sua Fertz 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 Bora lá Você tem mais 2 segundos, velho Mais 15 de extra Bora lá Aproveita Você tem uma rataria de 2 Só que você tá ligado que é 17 Vai lá Relaxa Bora lá Mostra a sua melhor manobra E o seu melhor combo, moleque Vai lá Seu último rolé, Guará Segura, garoto A hora é agora Boa, moleque Boa noite Encerra a sua participação, Guará Na fita Aplausos aê, galera Vamos aplaudir aí, galera Isso aê É isso aê, galera Energia positiva aí pros atletas Lembrando mais uma vez As fitas ali estão disponíveis Galera, criançada Pais, mães Avós, avôs Quem quiser levar a criançadinha ali pra brincar Aprender a subir